Estamos de volta e agora na coluna educação de filhos, como toda semana, né gente? A gente traz informações importantíssimas aqui, mas agora nós vamos falar sobre um assunto que está muito assim, fervilhando na cabeça de profissionais da área da saúde, da educação e também do poder público, nós vamos falar sobre obesidade infantil. Gente, hoje estou trazendo um assunto aqui neste programa, que é um assunto que tem despertado muito minha atenção. Quando eu chego na escola dos meus filhos para buscá-los, é impressionante a quantidade de crianças obesas que estão na escola. O que está acontecendo? Vamos descobrir? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e refletir dentro da nossa casa, o que está acontecendo com os nossos filhos, com as nossas crianças? Então, para isso, nós vamos conversar com uma super pediatra, pneumologista e mestre em saúde da criança e do adolescente. Ninguém melhor do que ela para falar com a gente sobre obesidade, doutora Cíntia Chaves. Doutora, tudo bem? Mais uma vez, você já esteve com a gente no estúdio, agora a gente veio até você também para a gente saber um pouquinho mais sobre obesidade infantil. Esse assunto me assusta um pouco, né? Porque a gente tem visto como tem aumentado a quantidade de crianças obesas no mundo inteiro, né? No mundo inteiro não, mas em determinados países ela vem aumentando, não é? Sim, ela tem aumentado na grande maioria dos países e é uma preocupação constante para os pais e para os profissionais de saúde que lidam com essas crianças. A gente está pagando isso, né? É uma das coisas do mundo moderno. É uma conta que a gente está pagando. Em alguns países ajuda muito a cultura do país. Então, alguns países do norte da Europa que as pessoas andam muito de bicicleta e já tem uma cultura com maior consciência de uma alimentação mais saudável, a coisa está controlada, mas na grande maioria dos países é um problema em ascendência. Bom, então vamos refletir sobre isso. Então, para começar, doutora, quais são as causas da obesidade infantil? Eu quero saber se as causas são as mesmas da obesidade em adulto. É, as causas são bem parecidas. Na verdade, é uma questão simples, é uma conta muito simples. É o quanto que se come em caloria e o quanto que se gasta. Então, na verdade, o que a gente está vendo no mundo moderno são crianças que gastam cada vez menos, então aí ficam muito no celular, que tem que ter um limite, ficam muito na televisão e aí acabam alimentando também de alimentos que são mais calóricos e alimentos que são ultraprocessados e que tem uma quantidade grande de caloria, de sal. Então, é um raciocínio bem parecido com o do adulto. Bom, então, o sedentarismo e a alimentação errada, né? São as principais causas, não é isso? São. Uma coisa interessante que a gente tem visto também no mundo moderno e triste é que as escolas também, elas têm focado muito na competição para fazer uma prova, para fazer um Enem e as escolas têm diminuído a quantidade de exercício físico. É interessante que a gente vê isso até em escola particular, que a escola é caríssima e ela não tem o foco no exercício físico, ela não tem espaço para a criança fazer exercício físico, né? E isso tem diminuído. A aula de educação física, ela tem ficado cada vez com uma importância menor nas escolas e o foco tem sido cada vez mais a prova, o Enem, o resultado no Enem, sendo que está cheio de trabalho científico provando que o exercício físico, ele melhora o desempenho acadêmico. Está cheio de trabalho científico falando isso. Então, a criança, ela tinha que ter esse espaço de exercício físico também dentro da escola. A escola tinha que ser aproveitada para ter um espaço de exercício físico real, né? Exercício físico real na escola. A gente, durante muito tempo, a gente viu escolas em todo o Brasil que incentivavam, eu estou falando de Brasil, mas isso a gente vê nos Estados Unidos, é para tudo quanto é lado. Incentivavam os times, né? Assim, o lado esportivo. Então, aquele aluno, por exemplo, que era bom no futebol, que era bom no basquete, ganhava bolsa para estudar naquela escola. Aquela escola tinha momentos de aulas especializadas, de esportes especializados, e hoje isso vem se perdendo muito por conta desses resultados de Enem, resultados de escolas. Isso é uma... Eu não tinha pensado isso, é uma observação muito bacana que você está fazendo e eu, como mãe, nunca tinha pensado nisso. Mas a gente, em casa, também precisa incentivar as crianças no esporte, na atividade ao ar livre, nas pracinhas, brincar. Muito. É importante para o desenvolvimento neurológico, é importante para o desenvolvimento social, né? Então, a gente tem que incentivar a prática de esporte, desde pequenininho. E é interessante que a família se envolva nisso, né? A criança que faz um exercício com a mãe, por exemplo, uma criança que faz um exercício com a mãe desde pequeno, essas crianças que são colocadas na aula de natação com a mãe, ela, além do exercício físico, ela desenvolve também uma memória afetiva daquilo ali. Então, é muito forte isso na vida de uma pessoa. Ela vai desenvolver uma memória afetiva do momento que ela ia na pracinha com a mãe dela, do momento que ela andava de bicicleta com o pai dela e isso passa a ter um valor diferente. Você cria um adulto mais saudável em todos os sentidos. Doutora Cíntia, eu tive um relato hoje, inclusive, por coincidência, de uma pessoa que está trabalhando com o buffet infantil voltado para alimentação saudável. E ela me relatou detalhes que têm muito a ver com isso que você está dizendo. Primeiro, disse que as mães reclamam muito do preço, que é uma alimentação mais cara. E outra coisa, que as mães relatam, não, mas meu filho vai ficar, eu mando um lanche saudável para ela hoje na escola, não vai comer porque ela não está acostumada com isso, então eu prefiro dar uma coxinha, prefiro dar um refrigerante, que eu tenho certeza que ela vai se alimentar, do que a criança não ficar sem comer. Mas espera aí, hoje ela não come, mas amanhã ela come. Quer dizer, às vezes está faltando também dos pais esse olhar mais atento para o filho, o olhar de que, não, espera aí, eu preciso me esforçar um pouco mais para dar uma alimentação saudável para essa criança, eu preciso me esforçar um pouco mais para ter tempo para ir para a pracinha com essa criança, para fazer uma aula de natação. O comportamento dos pais influenciou nessa obesidade? Muito, muito, em todos os sentidos. O comportamento dos pais no sentido de dar exemplo, de comer na frente da criança, uma salada, de oferecer, de explicar que faz bem para a saúde, sem dúvida nenhuma, a alimentação saudável, ela dá mais trabalho. Então, assim, é preciso organizar, você vai ter que ir no mercadinho pelo menos duas vezes por semana, essa fruta tem que ser lavada. Então, é preciso uma organização do tempo. Pais que trabalham fora, eles precisam de organizar a vida de forma que tenha um tempo para poder ir no mercadinho, para poder lavar essa fruta, essa verdura, para deixar bem condicionado na geladeira. Então, é uma sequência de cuidados, é uma rotina que tem que ser feita muito cuidadosa. E oferecer coisas que são saudáveis. A criança que está com fome, ela vai comer. Se ela não tiver outra opção, tenha em casa, a alimentação saudável, ela começa lá no supermercado. Vai no supermercado e compra só coisas saudáveis. Traga para a sua casa coisas que são saudáveis. E deixa. Se não tem opção, ah, eu quero um refrigerante. Então, muito bem, nós vamos ter que ir lá, comprar, buscar, o que tem é que é isso aqui. Então, a gente traga para casa só coisas saudáveis. Não tenha opção de coisas ruins dentro de casa. O dia que vai sair, o dia que vai passear, vai ver, aí você dá, mas não pode ser a rotina. Em casa, a gente tem que ter uma rotina e alimentar bem, para conseguir uma alimentação saudável, você tem que ter rotina. Então, fazendo uma rotina de coisas saudáveis, você consegue. Eu acho que a palavra mais importante nisso aí é, faça uma rotina na sua casa e mantenha só alimentação saudável em casa. O que tiver disponível ali, a criança vai comer. Seja uma maçã ou seja um biscoito recheado, o que tiver disponível ali é o que ela vai comer. Então, cabe aos pais essa escolha do que vai ficar disponível, né? Não pode falar, ai, que dó, sabe assim? Ah, não almoçou. Então, eu vou dar e aí começa com as bobagens. Então, assim, não almoçou. Então, tá. Na hora da próxima refeição, eu vou te oferecer. É isso aqui que tem, né? Todo mundo tem vontade de comer alguma coisa diferente de vez em quando. Se o que tiver de diferente na sua casa for uma abobrinha, ah, eu tenho aqui uma abobrinha diferente, eu tenho aqui uma berinjela diferente, é isso aí. Um dia vai comer, porque é o que tem. É o que tem para hoje. Então, é assim que tem que pensar. Bom, doutora, e quais são as consequências de uma criança obesa que cresce obesa? Porque acontece muito também de chegar uma época em que a criança é mais cheinha, mas na hora do estirão, se a criança emagrece e, né? E, às vezes, cresce. Cresce e, às vezes, emagrece, né? É diferente. Mas, às vezes, não. Qual a consequência de uma criança que cresce com a obesidade? Antigamente, existia uma ideia estética de que a criança bonita era criança gordinha, aquele menino bonito. Ah, aquele menino é um menino de revista, ele é gordinho. Hoje em dia, já existem muitos trabalhos científicos falando que a criança obesa, ela tende a ser um adulto obeso. Então, essa preocupação com a obesidade, ela começa na criança muito pequena e ela tem que seguir no pré-adolescente, no adolescente e no adulto. Ela tem que seguir, porque a tendência de continuar obeso, ela é muito grande. Então, criança obesa, chance maior de um adulto obeso. A família não pode ficar esperando esse tempo, cuidado com isso, ficar esperando esse tempo. Ah, ele vai crescer e ele vai emagrecer. Porque, na maioria das vezes, a estatística fala que isso não acontece. E acontece também no bullying na escola, quer dizer, a criança sofre uma série de outros problemas também que ela carrega ao longo da vida, né? Sim, é uma série de problemas e aí você vai ter uma alteração da parte psicológica, você vai ter um adulto jovem que é menos autoconfiante, né? Porque ele sofreu essa visão dos coleguinhas, né? Então, você já começa a ir desde pequenininho já com uma alteração psicológica que pode ser para sempre, né? É preciso combater essa obesidade desde as criancinhas muito pequenas. E criança, quando começa um processo de emagrecimento, ela tem que entrar nessa questão, por exemplo, de remédio, de inibidor de apetite, todo esse trabalho que é feito com adulto também? Como é que é feito o trabalho de emagrecimento? É só a reeducação alimentar? Na grande maioria das vezes é. É baseada em reeducação alimentar e exercício físico. Agora, na criança, essa reeducação alimentar, ela é muito mais difícil. Porque a gente não está falando de reeducação alimentar de uma pessoa, a gente está falando de reeducação alimentar de uma família. Então, não adianta, chega aqui no consultório, uma mãe super animada em fazer uma dieta maravilhosa para o filho, se o pai não está animado e se esse pai vai ficar tomando refrigerante, comendo chocolate, na frente dessa criança. Então, a gente está falando de reeducação familiar de uma família que tem que envolver todo mundo que convive com essa criança, às vezes até os avós. Perfeito. Então, está aí para vocês. Fica a reflexão. Vamos cuidar das nossas crianças para a gente ter adultos mais saudáveis. E é isso, gente. Se a gente cuida da alimentação da família, a gente também emagrece. Porque nós, mulheres, sempre buscamos, não é assim, emagrecer, estar com um corpo bacana. A família inteira entra nessa brincadeira boa, não é? Sim, é bom que faz bem para todo mundo. Eu já ouvi muito aqui no consultório, as mães falaram que melhorou demais a alimentação depois que tiveram filhos, não é? Os pais, eu já escutei isso de muita gente. Com certeza. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E gostei do Disponha, porque a gente vai sempre contar com você aqui. Obrigada, viu? Disponha. Obrigada a vocês. E aí